Dá um salve rapaziada, Geração Gamer na parada, naquele esqueminha onde sim, vai, esse canal traz Bomba Pet e a nossa marca registrada. E estamos aqui mais uma vez pro Bomba Pet, pra iniciar uma série que promete ser bem maneira, assim como foi a última. Dessa vez a gente vai jogar rumo a Copa de 2026, vamos tentar convocar os caras mais novos e vamos tentar, é claro, classificar o Brasil em primeiro lugar nas eliminatórias. Esse é o modo Copa do Mundo, rumo a Copa, onde a gente joga as eliminatórias e se classificar a gente vai pra Copa do Mundo e jogamos aí na versão 2026. Já detona o botão do like se tá curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos pra cima. Lembrando que a todo jogo tem uma convocação e a gente pode tirar o jogador que quiser e buscar o jogador que vocês quiserem, deixando aqui nos comentários. Vamos iniciar então, já estamos aqui no modo... Mano, que maneiro, é um modo exclusivo, poucas pessoas sabem da sua existência, ficaram sabendo bem na última vez que a gente fez uma série. E olha o que eu disse, rapaziada, aqui tem todos os jogadores brasileiros e é pra gente fazer essa convocação. Inclusive, ó, dá uma ligada e a gente pode já arrumar o nosso esquema e sim, com certeza, vamos jogar com três atacantes e só um meia atacante com dois volantes pra defesa não ficar tão aberta. E como assim, na vida real, é aqui também no jogo, é partida de ida e volta, a gente vai enfrentar todo mundo, eu acho que não tem um negócio lá de grupo não, ó. Vamos pegar ali no primeiro turno os nove adversários, no segundo os nove, pra dar as 18 partidas que são na vida real. E podemos disputar uma final, né, ganhar essas eliminatórias pra depois chegar na Copa do Mundo. Ah, mano, é bem divertido esse modo. Aí dá uma ligada como eu convoquei, mano, a gente começa aí com o Alisson sendo titular, pelo menos nesse primeiro jogo, pra ver se ele vai seguir pra próxima Copa. Temos de zagueiro titulares o Militão e o Bremer, o Royal e o Renan Lodi nas laterais. Casemiro segue como foi em 2022, tá ali na parte de volante mesmo, ao lado do João Gomes, ex-Flamengo. E o Neymar segue aí como meia atacante, ele vai pra essa Copa aos 30 e cacetada, né, 34 anos. E temos ali na direita o Hendrick, mas ele é centroavante. O Vini tá na esquerda, o Vitor Roque de centroavante. Vou ver se eu boto o Hendrick no banco e deixo o Anthony pra começar de titular ali na direita. Olha o banco que a gente tem. O Ederson, o Ibanez, o Paquetão, o Martinelli, o Andrei Santos, o Hendrick e o goleiro Everton. Temos três goleiros no time, na próxima a gente pode convocar só dois. E na verdade tá no estádio monumental. É o estádio do River Plate, né, se eu não tô ligado, vai ser esse mesmo. Olha como tá a torcida argentina. A gente não deve ter muitos torcedores aqui, véi. E o bicho vai pegar. Mano, tá maneiro demais. E o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, mas aquele não é brasileiro e sim peruano. Vai rolar a bola, moleque. Vamos no esquema que essa série promete. Vamos jogar sempre no nível máximo pra ter a dificuldade insana, né. Já começa a Argentina tentando jogar dali. A gente marca até com o Vini. Vini vai voltar bastante, né. Ele vai fazer um papel de um ponta que ajuda muito aí. Faz quase uma lateral inteira. Bola na área e o Emerson tira. Neymar escora pro meio, volta com a Argentina. Os caras tão dominando, né. Tem o apoio da torcida. A gente recupera aí com o Neizinho e temos um excelente contra-ataque. Acelerou, ligou o turbo. Ninguém marca, vem o Neymar. Bate! Ah, o Martínez defende. Renan Lodi pega mais uma. É a seleção misturando jovens com caras mais experientes. Mais de olho na Copa de 2026. Aqui, normalmente, a gente tá em 2023, né. Já caminhando as eliminatórias até 2026. O Antony faz o giro. É por esse motivo que a gente pode sim convocar jogadores veteranos do futebol brasileiro. Como é o caso do Hulk. Pode ser o Gabigol também. Alguns jogadores ali que provavelmente não vão estar na Copa de 2026. Aí o Paredes. Olha só a Argentina. Eles tão vindo, hein. Bola pro Di Maria. Já olhou pra área. Cruzamento. O Alisson busca no cantinho. A Argentina finaliza a primeira. Volta aí no Emerson. A gente já bate com o Casemiro rapidinha. Bola aí no João. João Gomes. Vamos lá. Abre o jogo. É pro Ney. Vai pra cima deles, Neymar. Vamos, Vini, aliás. Vamos, Malvadeza. Vamos, Malvadeza. Linha de fundo. Prepara pra ir pra cima. Marcação. Aperta ele. Gira ele. Toca. Vitor Roque. É gol do Brasil, molecada. Vamos desbloqueando o nível 6 estrelas do Bomba Pet daqui a pouco pra ficar ainda mais divertido. Dá uma ligada na jogada. O Malvadeza veio, rolou. E o Vitor Roque guardou. Pernalode. Já busca essa Vitor Roque com a parada. Aí com o Anthony. Marcação apertou, mas vamos distribuir. Foi falta. Foi falta. O Juizão já viu. Tá ligado. Daqui dá pra bater. Malvadeza? Hum, acho que não. Vamos bater com o Neyzinho, hein? Neymar na batida. Preparou o canudo. Explode na zaga, Argentina. Bola vai sendo rifada pra frente. Renan Lodi. Escorou aí com o João Gomes. Vamos adiantar pro Ney. Já domina. Hum, tentei o passe. Defesa afasta de qualquer maneira. O Brasil tá pressionando. A gente vai jogar nesse sistema, cara. Independente se a gente estiver vencendo ou perdendo, o time vai pro ataque sempre. E olha a Argentina chegando. É no perigo. Ele prepara. Ele cruza. Passou por todo mundo. Ainda tem mais um Argentina ao Paredes. Vai, marcação. Vamos aperta. Vai, cara. Bola pro Messi. Aí não deixa. Aí não pode deixar. Messi vem pra cima. Mas a gente tenta parar de qualquer maneira. Ele finaliza. O Alisson salva. E vamos respirar, moleque. Final do primeiro tempo. A Argentina chegou com tudo pra empatar. Olha aí o João Gomes. Cara de... Mano, quase que eles empataram. E olha o Messi. Parece que tá babando, velho. Tem um negócio saindo do queixo dele. Aí o Vini. Tentando acelerar a jogada. Vai na linha de fundo. E descola um escanteio. Tu tá ligado que essa bola promete. O Vini manda no primeiro pau. Passou do Vitor Roque. Antony tem o domínio dela. Mas não dá pra girar pro chute. Ele acha. O Neymar tentou. Não consegue driblar. Bola pros argentinos de novo. Vamos trabalhando. Brasa recupera. Olha o Ney. Abriu jogada pro Antony. Pode cruzar ou encarar. Ele tenta encarar o carrinho perigoso. Poderia ser um pênalti. E o Antony Cava é uma falta lá de longe. E olha aí o Wilton Pereira. Já descola o primeiro cartão do jogo. Vamos fazendo nossa primeira alteração. Tirando o Vitor Roque pra entrada do Hendrick. Dá uma ligada. Aí vamos que vamos, hein. O Hendrick tem a sua chance agora. O Vitor Roque já fez o dele. Aqui tá o Neymar pra bater direto pro goleiro. Goleiro lá o Emiliano Martínez. Ficar com ela. Bola adiantada. Vamos lá, Brasil. Pressiona essa saída. Fica ligado. Vai, Neyzinho. Carrinho na boa, hein, moleque. Recuperou. E olha o Vini. Olha o Vini disparando. Recebeu o passe. E a zaga argentina chega antes. Aí tem a Argentina chegando. Bola na frente. Vamos no corte. O Di Maria passa e quase que a gente mete um pênalti. Mas valeu a raça ali que a gente consegue escapar. E tentando adicionar um tapa ali no Hendrick. Olha o Emerson. Recupera. Vini de prima no Hendrick. Devolve. Agora sim, bebê. Capricha a Vini Júnior. Não foi no canto, né. Bola muito centralizada. Isso aqui é bomba pet. Isso aqui é canal Geração Gamer. Olha o Hendrick. Vamos, Hendrickinho. Hendrickinho. Defesaça do Emiliano. Pegou no cantinho. Bola chorou, chorou, chorou. Mais um pouquinho. Mas não foi na rede. E vamos bater essa curtinha, hein, véi. Olha onde está o Vini. Ele veio aqui na direita para cobrar essa para o Anthony. Mas é para a gente tentar uma jogada. Bola para o Hendrick. Moleque está querendo mostrar serviço. Já puxou ali na frente. E bateu para o gol. Volta com o Ney. Ainda o Braza. Na pressão. A Argentina não está conseguindo marcar. Os caras estão ofensivos. Aí fica difícil. A gente vai aproveitar agora com o Vini. Botou na frente. Vini Júnior. Falhou, Emiliano. É gol do Brasil. E tem dancinha do malvadeza. O Brasil faz 2 a 0. Em pleno, é o monumental. O estádio do River vai chorando, chorando grosso. O Braza vence a Argentina. No maior clássico do futebol mundial. Na estreia das eliminatórias para a Copa de 2026. E a Argentina está tentando. Passou direto ali. Vamos, vamos. Marca, cara. Só protege. Não dá espaço. Abriu jogada. Aí é no veneno. Cruzamento. Bate no Neymar. Escanteio para os irmãos. O Messi vem para a batida. Tentando um golzinho de honra aí nos acréscimos. Bola cruzada. Tira a defesa. Ah, mano. É tiro de meta, né? Foi o Romero que testou. A Juizão está dando escanteio, mano. Mais um escanteio. Vem mais uma bola. Casa e Miro. Todo mundo ali. Não sei quem tirou, mas a bola segue. A gente está protegendo. Vai. Só na bola. Só na bola. Isso, cara. Alisson fica com ela. Pode apitar. A Juizão. Grande estreia nas eliminatórias. Agora já desbloqueando o nível 6 estrelas. Que a gente vai jogar a partir desse próximo jogo. E o maneiro, ó. Que sempre mostra. A gente já fez uma série dessa anteriormente. Deve ter uns seis meses. Galera, curtiu pra caramba. Estamos fazendo agora pra Copa de 2026. Vocês podem ver, ó. O destaque da partida. O melhor em campo. Foi o Vini Jr. E tem todos os... Mano, todas as estatísticas. Por onde ele mais movimentou, né. Onde ele ficou mais aí no gramado. É muito maneiro. Por que que não tem mais focado uma parada dessa no eFootball? E é o que eu falei, ó. A gente pode fazer mais uma convocação agora pro próximo jogo. Vai ser todos os jogos, assim, das eliminatórias. Até chegar na Copa. Onde a gente só faz uma convocação pra iniciar, né. Como é na vida real. E eu vou tirar um dos goleiros, véi. Vou tirar mesmo o Everton. Vamos botar um outro cara aí do ataque. Ó, eu sei que ele tá velho, tá veterano. Eu ia colocar o Coutinho. Mas não vou não, mano. Eu vou botar um cara mais experiente ainda. Porque a gente tá nas eliminatórias, né. Dá pra convocar os caras. Vamos levar o Tiquinho Soares. Que ele tava fazendo muito gol aí no início do Brasileirão. Pelo Botafogo. Vamos dar uma chance pros caras diferentes. Só pra gente aproveitar, né. As eliminatórias. E olha só como foi o primeiro, mano. O Equador perdeu em casa pro Uruguai 3x2. Paraguai meteu 5x0 na Bolívia. E a Colômbia venceu o Chile em casa. Venezuela perdeu em casa por 4x0 pro Peru. Com isso, a tabela tá dessa forma, ó. Os quatro primeiros, assim como é na vida real, vão pra Copa do Mundo. O quinto vai pra repescagem com o time da Oceania. Pra ver quem é que leva aí essa última vaga. E é maneiro, véi. É nesse esquema idêntico à vida real. Vamos então pro segundo jogo. Agora tá no mando de campo do Brasa, hein. Encarando a seleção paraguaia que meteu a maior goleada do primeiro jogo, né. Da primeira fase. 5x0, mano. Simplesmente uma goleadaça. Mas o nosso estádio aqui tem que dar uma geral, né. Gramado tá castigado ali no meio. Bola rolando com o Brasa de Azul. A gente mantém a mesma formação, os mesmos jogadores que iniciaram contra a Argentina. É claro, né. A gente venceu os atuais campeões mundiais. Aí o Renan Lodi. Agora no nível 6 estrela. Só lembrando isso. Olha a sapatada do Neibola no travessão. É aquele tapa, né. Não é força. É qualidade e jeito. Tem jogada. Aí é o Rojas. Vai encarar. Chegou. Dominando. Tentando o giro. Invadiu a área. E saiu com o bole e tudo. Militão. Abre o jogo pro Emerson Royal. Vamos lá, Casimiro. Acho o tapa ali no Malvadeza. Chamou o Ney. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Passou. Vitor Roque tentava de primeira pro Vini. Mas a bola não chegou. Tem mais Paraguai. Tem mais jogada. Almiron. Fintou todo mundo. Bateu. Cruzado. Defesaça do Alisson. Casimiro com o Antony. Vamos trabalhar a brasa. Vamos no capricho, no talento. Vitor Roque é contigo, irmão. O Neymar passou. Demorei demais, cara. Eu tinha que ter tocado. Quando eu vi, ele já tava impedido. Antony. Toca. Boa no Ney. Capricha colocadinha. Defesa Paraguai. Mete o pé na frente e tira depois na sequência. Bola adiantada. Olha só o perigo, velho. Almiron ali é o jogador mais perigoso dos paraguaios. Ferreira. Limpa também. Vai chegando. Vai costurando. A gente não consegue pegar. Renan Lodi desarma, mas volta com os paraguaios. Aí o João Gomes. Boa, cara. Vamos acionar o contra-ataque. Adulto Ney pro Vitor Roque. Dele pro Antony. Antony é parado com falta. Vini pediu pra bater direto. Vem chumbo grosso no meio do gol. Sanches com a bola. Paraguai bem mais ofensivo. Nível 6 estrelas. Melhora demais a gameplay, né? Deixa muito difícil. E é assim que a gente gosta. Boa, Bremer. Tirou ali. Volta com os paraguaios. Luizão prometeu mais dois de acréscimo. Bola pingou na área. O Militão tira. Olha o chute de longe. Explode no João. Na sobra. Tá marcado o impedimento. Foi gol, mas tá anulado. O VAR já checou e tudo. Tem VAR aqui no Bombapete. Tá achando o quê? Fim da primeira etapa. A gente tem que melhorar muito, né? O Brasil não jogou bem ali na frente. Olha que azar. Eu convoquei o Tiquinho Santa Cruz. Ó, o Tiquinho Soares. Mas ele tá certa pra baixo, ó. Tá rostinho triste. Então vamos meter o Hendrick ali. Vamos fazer umas outras alterações, véi. Tô pensando em botar mais um atacante. O Anthony não tá bem na partida. Vou botar o Martinelli improvisado ali na direita. Não vou sacar o Neymar e nem o Vini. Duas alterações no Brasa. Bola rolando pro segundo tempo. Paraguai vai vir pra cima. Os caras tão numa grande fase, né? 5x0 ali no PRI na primeira rodada. Aí eles vêm com tudo pra cima do Brasa. Linha de fundo, cruzamento. É contigo, Alisson. Já vamos sair rápido, cara. Mexe essa bola aí pro Renan Lodi. Ele domina, ó. Marcação aperta ali. A gente consegue girar bem. Vamos inverter a jogada lá pro Martinelli. Improvisado na esquerda. Na direita, aliás. Vamos, Ney. Caval. Mais uma falta, né? Paraguaios metem o pé, hein? Cartão amarelo pro Blas. E parece que machucaram o adulto Ney. Aparentemente machucaram. E é isso mesmo, cara. Neymar tá saindo de maca. Olha o drama. Vamos torcer. Ele tá em tratamento ali fora do gramado. Vamos torcer pra que não seja uma lesão e ele volte. Aqui o Vini pode até experimentar direto pro gol. Mais uma com muita curva. Cara, ele tem muita, né? A gente vira demais e chega lá no meio do gol. Olha aí. Não dá pro Neymar, caras. Não dá. Apareceu o cruzinha vermelha ali. Ele talvez... Ah, ele vai pro sacrifício. Mas a gente vai ter que fazer a última alteração. Só deixar ele jogar mais um lance. Vamos lá, Ney. Vai pra cima, cara. Mesmo lesionado. O Neymar vem encarando a marcação. Tocou pro Lloyd. Aí invade a área. Rola pra trás. Não passa. João Gomes pegou essa com o Hendrick. Aí, boa jogada. Abriu ela no esquema pro Martinelli. Já pintou o primeiro. Trouxe ela. Capricha Martinelli. Ele é canhoto, vai. Ele joga pela ponta esquerda. E, ó, o Ney não dá mesmo pra ele. Vai ter que sair pra entrada aí do Paquetá. Vamos torcer pra que não seja uma lesão grave. O Brasil carrega ela com o Vini. Já toca no Hendrick e escapa. Ah, véi. E ele deu falta. Ele deu falta e é o Vini. Ah, o Vini não é bom de bater falta. Mas vai ter que bater com ele mesmo. Não tem nenhum outro, véi. Tem que caprichar essa Vini. No esquema. Ah, vai moleque. Mete curva. No travessão, malandro. No travessão o Vini mete essa bola. O goleiro já nem pulou, né? Não chegava a tempo. Melhoramos bastante aí no segundo tempo. A gente tá chegando aos poucos, mas o tempo já vai passando, né? 30 minutos. E vem a seleção paraguaia. Hum, comeu mosquinha e entregou pra soquinha. E o Brasil não desperdiça, ó. Olha o contra. Eu ia lançar pro Vini, véio. Mas não deu. Sobra o Brasa de novo. João Gomes, derra o passe. O Paraguai agradece. Eles carregam. O Bremer passou batido. Aí tem jogada, ó. Na linha de fundo o Casemiro acompanha. Vamos ver. Cruzamento em cima, pai. Todo mundo do Paraguai chegando ali na área. O Brasil também. Tirou o Renan Lodi. Na sobra. Uma sabucada por cima do gol. Aí o Bremer. Boa, Renan. Renan Lodi. Adiciona um tapa de qualidade pro Malvadeza. Malvadeza on fire. No finalzinho do jogo, quem sabe. Bola pro Martinelli. Protegeu, abriu no Emerson Royal. Vamos lá, Martinelli. Na passagem de novo. Que tabela aqui jogada. Olha o Brasa. Vai, Martinelli. Dá, mano. Tô botando pra tocar pra trás. O goleirão sai e pega. Ela não abafa. A gente vai deixar escapar a vitória no último lance. Tivemos a chance. E agora vamos ter que parar a jogada. Vai pintar. Cartão vermelho. Tá expulso o Emerson Royal. E realmente era pra expulsão, né? A gente matou uma jogada de contra-ataque paraguaia. Com um carrinho por trás. Vamos ver se dá pra segurar esse último ataque. Chute no meio. O Alisson agradece. E vamos lá, rapaziada. Fim de papo. A gente tropeça em casa. Mas seguimos invictos aí nas eliminatórias pra Copa de 2026. Pra ver como a gente não jogou tão bem, né? O melhor em campo foi o nosso goleiro, o Alisson. Ó, e mesmo com o Neymar lesionado. Ah, velho. Eu vou convocar. Vou deixar ele convocado. O Emerson. Vou deixar ele também no time, ó. A gente tem lateral no banco? Não temos. Então vamos ter que fazer uma parada. Tiquinho Soares foi convocado só de brinde. Não vai jogar. Ele tava certa pra baixo. Vamos colocar aí um lateral reserva. Cara, eu vou pegar e convocar o Guga mesmo do Fluminense. É o que tá tendo ali só pra ser dessa vez, né? A gente tá com o Renan Lodi de titular na esquerda. O Emerson, então, tá lesionado. Tá suspenso, né? E a gente vai com o Guga. A tabela tá dessa forma. O Uruguai é o único 100%. Tá com 6 pontos ali, sendo campeão. Paraguai e Brasa dividem a segunda posição com 4. Eles têm mais saldo que a gente, 5x2. E o Peru tá fechando G4. Olha só o Peru. A Argentina venceu agora. E já entra aí no time pra 5ª posição, repescagem. E até o momento, só Chile e Bolívia não somaram nenhum pontinho. Próximo episódio, a gente dá sequência com 3 jogos. Vamos ver se vocês querem a sequência. Deixa muito like aí pra eu saber se essa minissérie vai pra frente. Tamo junto!